Hummm, desculpa, pode cortar, pode ir? Olá gente, eu tô adorando essa brincadeira de ser youtuber, de fazer esses vlogs pra vocês Eu acho uma forma super legal de vocês me conhecerem melhor Podem mandar ideias, podem mandar perguntas Hoje eu pensei em fazer um vídeo pra vocês falando das minhas 10 músicas, assim, universais, mais incríveis do mundo Porém, eu descobri que eu não tenho top 10, não existe no mundo Então eu escolhi 10 que eu tenho vontade de falar mais sobre a letra Porque eu tenho um fascínio por letra de música E eu imagino que vocês também tenham Se não tiverem, tenham E prestem mais atenção às letras das músicas Porque tem letras, assim, que podem mudar a sua vida E a minha vida foi mudada e mexida algumas vezes por causa de músicas boas, tá bom? Então vamos lá, Lágrima Flor Essa é uma música do meu avô, Billy Blanco Meu avô, pra quem não sabe, foi um compositor de bossa nova Muito genial e muito talentoso Ele tem todo um acervo de músicas muito lindas Só que Lágrima Flor é muito impactante Ela pensa sobre a vida, ela é linda Por isso que eu escolhi ela pra ser o nome da minha banda Muito lá atrás, quando tinha minha banda de pop rock E eu até hoje ouço a letra e eu falo Caraca, como meu avô sacava das coisas A minha melhor frase de Lágrima Flor seria Ninguém consegue escolher a felicidade Porém aquela é a dor que a gente quer Isso pra mim diz muito sobre o ser humano Porque muita gente não escolhe ser feliz Muita gente quer remorrer aquela dor E eu sou muito a favor de sofrer sim Encarar a dor, chorar, chorar, chorar E levantar e viver Se tem alguma situação que tá te fazendo triste Meia volta vou ver Se alguma situação tiver uma merda Cai fora! Você não tá feliz quando você acorda Muda! Enfim Segunda música Como Nossos Pais E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer... Foi composta pelo Belchior Mas eternizada na voz da maravilhosa Elis Regina Procurem, quem não conhece, pelo amor de Deus Procurem agora Além de ser fenomenal Ela fez uma interpretação dessa música Que uou Arranca o meu coração agora Na época ela cantava sobre a juventude dela Que era a outra geração E se você ouvir hoje em dia Essa música é pra nossa geração Essa música é eterna Ela é maravilhosa A frase mais impactante dela É a que resume toda a mensagem na música Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Se você acha que vai ser diferente do seu pai E da sua mãe quando eles tinham sua idade Think again Nossos pais foram fascinantes Terceira música Beatles Pra quem não conhece Senta e ouça a discografia inteira Eu tenho aquela música que eu mais amo cantar A que me lembra meu pai A que me lembra minha mãe A que me lembra meu irmão A que eu sempre choro quando eu ouço A que eu sempre quero me matar quando eu ouço Mas pra hoje eu escolhi Blackbird Blackbird Ela foi composta pelo Paul McCartney Nos anos 60 Deu uma poetizada Ele não quis chamar de Black Woman Mas era sobre a mulher negra E sobre o movimento negro Conquistando direitos iguais É uma música que representa muito, muito na vida A minha frase preferida dela Que é o trecho da letra que mais me empolga Traduzindo Pega essas asas quebradas e aprenda a voar Toda a sua vida você só estava esperando pra esse momento chegar Arrepiada Totalmente arrepiada Isso representa muito o momento que eu tô vivendo agora O fato de eu tá lançando meu disco Algo que eu batalhei muito, muitos anos pra conseguir Eu tenho uma sensação de Caraca, você tava muito tempo só esperando esse momento chegar Quarta música Dare You To Move Ela foi composta pelo John Foreman Que é o vocalista de uma banda chamada Sweet Foot Que é outra indicação pra vida de vocês Além disso ele é um gato Então conheçam O John Foreman teve um momento genial na vida Quando ele falou Eu vou fazer uma música para todos os momentos do ser humano E ele fez Dare You To Move Essa música marcou minha vida Linda, ouça O melhor trecho da letra Apesar do refrão ser maravilhoso E a frase Dare You To Move Eu estou te desafiando a se mexer A levantar A viver Pra mim o especial é The tension is here Between who you are and who you could be Between how it is and how it should be Traduzindo A tensão está aqui entre como você é e poderia ser E como as coisas são e deveriam ser Esse vão sempre pode ser atravessado E eu te desafio a levantar e a mudar E a chegar onde você pode chegar Música número 5 O Vencedor Do Los Hermanos Foi composta pelo Marcelo Camelo E o Marcelo foi muito feliz Na percepção dele Sobre o que é vencer na vida E muita gente quer vencer E muita gente quer E botar os outros pra baixo E pisar na cara E essa música fala sobre a alegria De perder E como é bom você as vezes perder E você entender que perder faz parte da vida E que é uma das maiores formas de crescer A letra inteira é genial Mas a frase que mais lacra É a frase Olha lá quem sempre quer vitória E perde a glória de chorar Camelo, te amo Música número 6 Stop This Train Do John May John May É uma coisa que eu vou te dizer o seguinte Senta agora E ouça tudo Tudo, tudo, tudo Até as músicas ruins Ouça tudo Porque ele pode não ser uma pessoa tão boa Mas ele é uma pessoa tão genial E tão sincera Tão ligado Nos sentimentos humanos Mais podres E mais nobres Uau Escolhi Stop This Train Porque é uma música que me marcou Ao longo de toda a minha juventude É provavelmente a melhor música que ele já fez Ouça também Heart of Life Que eu acho que tá muito no páreo Muito ali Só que Stop This Train Foi um momento onde ele falou Tá, deixa eu vomitar tudo que eu tenho de genial E de sincero na vida E vou botar para uma geração inteira se identificar Stop This Train foi minha trilha sonora pra vida Eu só sou quem eu sou hoje Por causa de Stop This Train Eu diria tudo Porque é a letra incrível Inteira Mas a melhor frase é We'll never stop this train Que é a pura verdade da vida Esse trem nunca para A gente nunca vai conseguir parar esse trem Pra você que tem medo de sair da sua zona de conforto Ouça Stop This Train O trem não para E a gente tem que enfrentar essa vida E Jamer vai nos ajudar Música número 7 Breathe Da Anna Nellick Essa compositora Ela é muito desconhecida Eu conheci essa música Dentro da minha série preferida De todos os tempos Que é Grey's Anatomy Que foi uma cena muito wow E tava tocando essa música And breathe Just breathe Oh my god Que música é essa? Oh breathe Just breathe Ela foi muito feliz Num momento de desespero Sabe aquela piada da Loura Que ela vai com o fone pro cabeleireiro E depois morre porque tira o fone Dentro do fone tava Inspira, respira É tipo isso Na hora do desespero Você precisa de alguém dizendo Inspira, beleza? A música é genial Quando você estiver na merda Ouve ela Porque se você respirar Vai dar tudo certo Melhor trecho da letra Onde ela fala muita coisa Incrível, incrível, incrível Aí ela atinge o auge Da genialidade Traduzindo Eu me sinto nua Na frente de uma multidão Porque essas palavras São meu diário Gritando em voz alta E eu sei que vocês vão usar Da forma que quiserem Resume a minha conexão Com o meu disco O meu disco foi literalmente Escrito em cima do meu diário Em cima das minhas palavras Rola um medo Porque você pode interpretar De outra forma Mas isso não importa mais Porque uma vez que você cria Você entrega E é seu A Ana Nellick sacou isso E eu só suguei Ai que gênia Música número 8 Fix You do Coldplay É a melhor banda do mundo Depois de Beatles Enfim Da nossa geração É a melhor banda Do mundo Música Ouça tudo 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 Vocês tem que ouvir The Scientist Yellow Viva la vida Sabe Tipo Nossa Tudo Tudo Por que que eu escolhi Fix You Culminou toda a genialidade A fragilidade A sensibilidade De um ser humano Que é muito incrível Ó Uma curiosidade Na época da gravação Da novela Rebelde Quando eu fazia uma cena De muita emoção E era um dia Que eu tava um pouco distraída O Ivan Zettel Que é o amor da minha vida Uma espécie de alma gêmea minha Ele saca tudo da minha cabeça Ele me conhece muito bem Ele colocava essa música No alto-falante do estúdio Um toque da música Eu já Já começava a chorar Essa música sempre vai me fazer chorar A frase principal dessa música Vai ser When you try your best But you don't succeed When you get what you want And not what you need Quando você tenta o seu melhor E não é bem sucedido Quando você consegue o que você quer Mas não o que você precisa Só ouça essa música Quando você estiver nessa condição Que o resto da letra me arrumou Música número 9 É Glitter in the Air Da Pink Foi um momento pleno Da vida dela Onde ela fez uma música Sobre os momentos Que tiram a sua respiração Sabe esses momentos? Um momento onde Tá tudo perfeito Arrepiada de novo A tradução do título é Purpurina no ar Que ela fala sobre o momento Em que você agarra Um pouco de purpurina E taca no ar Ela fala Você já fez isso? É tipo Que linda A melhor frase De todas É no final da música Have you ever held your breath And asked yourself Will it ever get better than tonight? Nossa Fico até emocionada A tradução da frase é Você já segurou a sua respiração E se perguntou As coisas podem ficar melhores Do que essa noite? Toda vez que eu ouço Eu penso Cara, esse momento ainda vai chegar Vai ser provavelmente Quando o CD for lançado Mas eu sei que muito Um momento bom Tá chegando pra mim E pra você E essa música tem que ser A trilha sonora dela Lembrando que isso não é Uma hierarquia Eu não tô indo por ordem De fatores Porque nada é melhor ou pior Mas dentro dessa seleção Meu número 10 Eu escolhi a música State of Grace Porque a Taylor Swift É uma compositora Dessa geração Que eu não só admiro muito Como foi uma referência Assim, drástica Pro meu CD Fala sobre a vida Sobre um coração partido Que nunca esperou Que isso acontecesse Ela fala I never saw it coming And I never saw you coming I never saw you coming É uma expressão Que é tipo O cara com uma bola Surgiu do nada E bateu na cara Às vezes vem né Esse amor que você não esperava Que chegou na sua vida Que te deixou na merda E você não viu aquilo chegando Você não tava preparada Pra aquilo tudo que veio E ela resume isso De uma forma muito sublime Minha frase preferida Dessa música Vai ser Então é isso galera Eu vou encerrar por aqui Porque esse vídeo Tá ficando enorme Eu tô falando demais Se eu começar a falar de música Agora eu vou ficar enlouquecida Comente aqui embaixo Fala tudo que você quer falar De bom, de ruim De tudo Aceito críticas Tamo aí pra ouvir tudo Dê like se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E entre na minha campanha Incrível Porque ela é É uma portinha Pra dentro do meu mundo Onde você vai ter acesso A muita coisa Ah, minhas redes sociais Também tão aqui Gente, até a próxima Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau